Oi meninas, tudo bem com você? Boa noite, Ellen. Tudo certo? Boa noite, aham. Mas espera, por que que tu traz essa camisa da ama também? Isso é da Vani? O que é dela é meu e o que é meu é meu. Então, nem bem. Eu peguei pra mim porque só porque vocês são duas, ela pode usar? Ela também faz parte da diretorinha, então eu catei pra mim pra mim colocar pra ficar igual. Mas é ela? Sim, mas eu queria ficar bonita que nem você. Tá, hoje tá esperdoada. É colorido, bonito, olha assim. Tem um coração, né? Tem um coração, é bem bonito, né? Escuta aqui, quem são vocês duas, aham? Jéssica e Andréia. E? Jéssica e Andréia? Nós fizemos parte da diretoria da AMA, do município aqui de Ibirama. Ah, tá. E o que vocês fazem na AMA? Nós somos parte da diretoria de eventos. Isso. Ah, aquelas que tiram foto e botam na internet. Não, as que saem pra divulgar os eventos, as coisas, a palestra que vai ter, essas coisas assim. Resumindo, bate foto e bota na internet. É isso? Ela é? É. Tá. Aqui sou eu que mandou. Ah, tá vendo? Tem uma listinha de perguntas. Eu quero saber o que é uma AMA. Explica pra pessoa. AMA. A-M-A. Associação Amigo do Autista. Ah. Tá bom então. Quer saber o que mais os benefícios? Ah, eu queria saber então assim, queria entender mais os benefícios, como funciona uma AMA, pra quê que vamos fazer uma AMA aqui na cidade de Ibirama, essas coisas. Vendo a necessidade que a gente tem dentro do nosso município, tanto de informação quanto de apoio, quanto de um geral de tudo em questão do autismo, né? Juntamos um grupo de pais, amigos, pais autistas e amigos, né? Pra trazer essa AMA pro município. Muito bacana. E essa AMA é o quê? Né? Já falei, a Associação Amigo do Autista, que traz atendimento terapêutico, que é o que as crianças autistas precisam. Terapeuta passional, fonoaudiólogo, psicólogo e ali adiante. Que precisam dessa ajuda pra ter o desenvolvimento motor, físico, tratado, neurológico, aquela coisa toda. Interessante. E vem com atendimento gratuito, né? Pra ajudar as famílias que tem menos condições, né? Porque até abranger, assim, uma comunidade inteira, né? Famílias que têm crianças autistas, que têm familiares autistas, enfim, que têm amigos, conhecidos, vem abraçando essa categoria inteira, né? O autismo. Agora deixa eu falar se chega, tá? O que é o autismo? Tu explica. Tu chega, né? O que é o autismo? Explica pra nós. O autismo, na verdade, o que é um autista? O autismo é uma deficiência neurológica, né? Então, a criança que é autista, ela é deficiente. Ela tem a parte neurológica dela afetada. De. Então, assim, só que assim, essa parte neurológica, ela também é dividida em graus. Então, tem o nível 1, 2 e 3 de suporte. O que é o nível 1, 2 e 3 de suporte? É o quanto a criança precisa de necessidades, de ajuda, né? Entendi. Quanto maior o nível de suporte, maior a ajuda ela precisa. Maior o estímulo. Maior o estímulo pro desenvolvimento dela. Entendi. Bem bacana isso aí. E eu sei que vocês vieram aqui pra nós fazer um convite. Isso. Porque essa ama vai ser inaugurada. Isso. A gente vai... Ela. Ah, tá. Desculpa. Então, Andréia, querida, faz o convite aqui pro pessoal. É, a gente veio aqui hoje pra convidar todos vocês pra nossa palestra inaugural dia 25, agora de setembro às 19h, no Salão da Comunidade Evangélica, aqui no centro de Ibirama, né? A gente vai trazer o Marcos Petri. Ó, que legal. Com a palestra inaugural, onde a gente vai apresentar a ama, né? E mostrar pra sociedade, né, o que que é o autismo. Então, o que que... O Marcos Petri, ele é autista, né? Então, ele vai trazer essa palestra inaugural, a visão de um autista, né? Então, autismo na visão de um autista. Que legal. Que ele, por ter muitas dificuldades, já passou por muitas coisas. Uhum. E hoje, ele é palestrante, ele é escritor. Então, a gente tá trazendo essa palestra com ele. Bem interessante. Só que assim, a gente tem um detalhe, precisa fazer inscrições. Ah, precisa fazer inscrição? Isso. Porque como... E custa muito caro? Não tem, não tem custo. Ah, é gratuícita? É gratuícita. É gratuícita. Então, a gente espera que... Só um pouquinho. Não fala que vai ter café depois da palestra. Comenta depois? Depois? Não. Ah. Não, eu tava falando com a Andrea. Continua o convite. Ah, tá. É, a gente... A gente precisa fazer as inscrições. Por quê? Porque o espaço é limitado. Ah, pequeno. É detalhe. O espaço é limitado. Então, assim, a gente tem as inscrições abertas. Tá no Instagram da Ama Ibirama e no Facebook. Então... Pera, pera. Isso eu sei fazer melhor que tu. Olaida! Se vocês querem ver uma palestra top com o Marcos Petri. O autismo, a visão de um autista. O que que vocês estão esperando? Vamos? Faz a inscrição. Porque depois, quando acabar as vagas... Não, a Diana, eu queria ser isso. E não fez a inscrição. Então, vê se você se marca e faz a inscrição. Porque vai ter café depois. Eu fiquei sabendo agora. E onde é que vai estar o link? É, o link vai estar aqui na descrição desse vídeo. Tá loida? Então, vê se você se marca, né? Tchau pra vocês duas. Muito obrigada. Obrigada, né, Helen? Muito obrigada, gente. Sintam-se convidados dia 25 de setembro na Igreja Evangélica Luterana do Centro. Marcos Petri. Helen, por favor. Não olhe pra ficar falando essas coisas porque nós não decidimos tantas coisas porque tem que ser resolvida porque eu só comentei pra ela porque tu já tem que escutar. Tu já tem que escutar. Eu não falei comida. Faleu sim. Não, eu falei outra palavra. Eu tava falando...